salve salve galera como é que vocês estão? tranquilidade? vamos para mais um vídeozão do canal vocês não ligam não que eu estou no fundo de lote aqui de casa melhor do que lá embaixo porque lá embaixo quando não é som é barulho de maquita aí vocês já viram aqui aqui também tem as galinhas tem hora ontem eu fiz um vídeo típico a pagar aí daqui um dia vocês estão cortando até por conta do barulho de desgardo beleza então vamos lá então rapaziada esse vídeo aqui falar o seguinte é meio escuro tá falar aqui o meio seguinte um tapinha no visual é vou sentar aqui vou falar o seguinte o seguinte é sobre uma pergunta aí que um rapaz me fez vou tá fazendo uns vídeos desse aí a galera às vezes pergunta e assim fica meio difícil da a gente explicar lá no comentário escreve beleza é tem vários vídeos desses aí várias perguntas né sobre outras coisas eu vou tá vendo se eu consigo fazer também decorrer aí beleza então o vídeo vai tá logo depois aí dessa fala minha já vai entrar o vídeo do canal da rapaziada aí que a gente tá compartilhando no risoqueiros youtubers aí beleza um abraço para cada um deles aí e ele me perguntou acho que é o atirador 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 alguma coisa ele sabe quem que é já tem uma semana que ele fez essa pergunta acabou que não deu para não tá fazendo o vídeo dele eu fiz mas tá guardado aqui eu tenho que fazer isso aqui tá explicando beleza beleza vou soltar a pergunta dele aí depois do vídeo da introdução do canal dos meninos e antes de mostrar o que o que vai ser lá que ele me perguntou sobre a turbina do meu caminhão beleza eu não entendo eu não sei eu não entendo não sei eu não entendo qual que era se era turbinado por dentro fora eu não sei te dizer é também não sei olhar não sei falar isso eu filmei lá a minha turbina lá entendeu então é isso aí beleza rapaziada um abraço todo mundo aí mais um videozinho aí rápido e eu vou tá fazendo depois um outro aí sobre essas dúvidas aí sobre o meu caminhão beleza a gente entrar em terem entendimento aí porque a gente tá parado né vamos ver se amanhã volta os serviços aí ou como é que vai ser beleza então fica com o vídeo aí do canal da galera um abraço tudo de bom e é nóis e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que vai dar pra ver, se eu não me engano, não tô vendo nada aqui. Tá aqui, ó. M24 AR50. Beleza? Eu não entendo muito. Garrete. Garrete. Aqui tá M24 AR50. Beleza? Tá aí o rapaz fez um comentário, ele sabe quem que é. Tá aí, galerinha. Essa aí é a turbina. Sai a turbina aqui. Desce aqui esse cano grosso. Vai lá embaixo e sai lá. Beleza? É isso aí. É isso aí. E aqui atrás aqui dela. Eu não sei se é só isso que olha, né? Que fala. Na verdade, eu tenho até que trocar essas borrachas. Trocar essas duas, porque... Quando eu comprei, tá elas aí. Vou tá substituindo as duas. Quando eu for comprar esse filtro aí, for trocar o óleo, vou comprar o filtro. Outra que eu tô substituindo é essa. E essa daqui. E... Eu acho que tem outra aí. Vou trocar essa mangueira aqui também que vai pro compressor. Que essa aqui é nova. Eu comprei nova, só faz suas poeiras. Entendeu? Essa aqui também no radiador é nova. Beleza? Então acho que tem respondido aí, ó. A minha é uma garrete. 50. Beleza, meu patrão? É isso aí, galera. Vamos tá fazendo os vídeos aí conforme vocês for pedindo aí pra tá tirando a dúvida aí. Beleza? Essa era a dúvida dele. Me perguntou qual que era a minha que eu usava. É uma garrete 50. Beleza? Seguramente eu vou tá pondo uma outra aí mais pra frente aí. Colocar uma... Mais nova, né? Pra ser desde quando eu comprei, tá ela. Então é isso aí. É turbininha. Coloquei ali o... A válvula termostática. Tava sem, viu, galera? Tava sem. Então é isso aí. Espero ter respondido aí. Um abraço. Tudo de bom aí. Tiva. Tiva. A CIDADE NO BRASIL